salve salve rapaziada salve salve família cbb sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal você que não é inscrito aproveite ó se inscreva é como que vamos aí um oferecimento da protealto link na descrição galera proteção veicular 100% é visite o link aqui na descrição faça a sua simulação de proteção veicular e entre e aguarde nessa vai fazer a simulação vai finalizar a simulação e o pessoal da protealto vai entrar em contato com você e aí você vai aí vai acertar com você finalizar todo o processo mas a a simulação é feita gratuitamente você pode entrar no link que está aqui embaixo e fazer a sua simulação saindo aqui ó vamos pegar aqui a alça de acesso aqui para pegar a esquerda aqui no caso a gente está indo em direção ao rodoanel se eu tivesse do lado de lá eu estaria indo em sentido a jacupé segundo mauá né o centro de mauá e é a ayrton senna lá margeando a tietê né se eu tivesse no sentido contrário lá aqui tá bem movimentada são paulo como vocês estão vendo aí ó movimenta intenso né o caminhão afastou ali vai aqui saindo devagarzinho aqui não interromper o trânsito para não provocar um acidente né então também o nosso nossos parceiros nossos amigos que não nos abandona em momento algum nós caminhoneiros o posto arco-íris de aparecida só chegar lá e procurar pelo tiagão falou olha tiago beto brasil falou de você lá no canal e disse que nós estamos juntos em é ele disse que aqui não tem cliente aqui tem amigos é palavras do nosso amigo tiago gerentão lá do posto arco-íris em aparecida e o meu amigo carlos do mundo gps ó é o papai da fé é o papai da fernandinha é é se você quiser um adquirir um sistema para pesado exclusivo para caminhão saque ó o mundo gps os links na descrição bom galera então vocês estão vendo aí ó trânsito em são paulo aí nas rodovias né normais onde eu postei um vídeo é falando sobre isso né mostrando para vocês aí como que tava ali a a chegada de são paulo aqui agora a gente está saindo né aqui da grande são paulo na verdade estamos aqui na região Mauá e Santo André é por aqui assim sabe estamos aqui na via de ligação aqui e então o trânsito as rodovias estão movimentadas ontem eu passei por dentro aqui por dentro aqui essa região aqui por dentro é por trás aí que eu fui fazer um carregamento do cliente ali para dentro e aí eu vou muita gente né muita gente circulando os carros motos pedestres muita gente mesmo em supermercados fazendo compras parece estar normal parece assim um como se diz assim um meio que um um final de semana sabe meio que um sábado não domingo mas meio que um sábado se a galera ainda circulando as pessoas circulando é indo ao mercado indo a farmácias algumas lojas né que na verdade o centro de são paulo eu acredito que tá bem menos o movimento a grande são a grande são paulo em aglomeração de pessoas né ali seria uma loucura quem né se eu fosse lá na 25 de março eu acho que eu pra mim eu não iria né pela quantidade de gente ali eu não iria mas eu acredito que tá normal por ali né é a nota normal assim tá parado ali né aqui ó 70 por hora vamos que vamos então é a grande parte ali de a grande parte de são paulo aí tá em movimento né estão em movimento que são a as comunidade né as favelas eu acho que é uma eu acho que é uma das áreas mais difíceis de se manter as pessoas em quarentena eu continuo pedindo a deus né que nos abençoe nos guarde aí para que nos proteja porque se depender de uma quarentena cem por cento aí eu acredito que e esse mal vai continuar por um bom tempo viu e aqui a gente já já entra mais para dentro do da área industrial e aqui a gente segue sentido rodoanel estamos indo ali pra caixias do sul a primeira entrega né e hoje dia 25 de março quarta-feira seis horas e 30 minutinhos estamos indo aqui devagarzinho vagarote não vai tornar água do carote nem queimar junto é do cabeçote as coletas aí feitas com sucesso manda um abraço aí para a galera de Mauá né toda a galera de Mauá ali e também a galera do carregamento lá né ali é terrível a galera ali ia te falar viu aquele abraço ali para a galera da empilhadeira a turma ali que faz os cantos ali do carregamento né que tem que ir fazendo o carregamento tem que fazer nos cantos ajeitando a carga direitinho show de bola abraço aí para vocês aí abraço para a galera de santandré aí a galera da grande são paulo aí sintam-se abraçados tem muitos mais muitos seguidores mesmo aqui em são paulo a grande são paulo aqui é no estado de são paulo aquele abraço aí mais que especial aí a todos olha ali ó já vamos aí se aproximando né do Rodoanel aí a coleta é bem pertinho né olha lá ó esquerda aí com Sena, Dutra se eu for né para a esquerda eu vou pego o Rodoanel sentido Rio de Janeiro né e aqui eu pego somente uma alça de saída aqui aí ó 900 metros não tem segredo muito fácil esse percurso ali na frente a gente é provavelmente ali vai estar tranquilo o trânsito também né mas vai estar bem bastante o movimento é intenso né olha aí saímos então no Rodoanel para a galera que estava querendo saber como que estava o movimento né aqui na é saindo aí da grande são paulo tá aí ó quarta-feira abençoada aí KM total aí de percurso 1009 KMs eu não olhei ali se ele está me jogando pela 116 provavelmente vai estar jogando pela 116 né se for pela 101 ali o percurso é melhor eu faço uma média melhor só que é um percurso mais rápido né o percurso mais longo né pela 116 já é mais direto e reto só que consome mais estamos leves aí estamos aí com 12 toneladas aí mais ou menos não fechei o total ontem porque a noite ali ainda colocou ainda o resto de material ali acabou que eu não olhei a última nota ali mas é a faixa de umas 12 toneladas bom galera então é isso aí saída da grande são paulo aí tranquilo normal é mais ou menos aí parecido com um sábado né aí não diria um domingo mas um sábado ali é quanto mais você entrar para dentro da grande são paulo ali você vai perceber que o movimento está meio que parecido com um sábado poucos comércios lá lá para o centro acredito que tem poucos comércios trabalhando para cá para a região como eu falei tem mais e nas rodovias está desse jeito aí então eu sempre pedindo aí para a galera se precaver né se cuidar tomar cuidado aí porque a situação não é uma situação não é uma situação de 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 cem por cento né de tranquilidade a nossa tranquilidade cem por cento é no nosso senhor Jesus Cristo né mas temos que fazer a nossa parte temos que nos cuidar porque o inimigo é invisível então se você descuida aí não não pede aí a proteção de Deus né que é o principal a principal proteção aí né se você não não pede essa proteção aí então realmente você vai estar vulnerável aí porque a situação vocês estão vendo aí todo mundo circulando todo mundo andando para lá e para cá sem máscaras por não querer usar outros por não encontrar né a maioria já é por não encontrar máscaras é álcool em gel né e muita dificuldade mesmo nas ruas as pessoas já encontram né nós motoristas as pessoas que já rodam mais longe e já quase não encontra é restaurantes abertos pontos de apoio mas graças a Deus a população ainda está nos ajudando né aqueles que que entendem o nosso lado aí estão nos ajudando com alimentos e pontos de apoio aí para tomar banho e tudo mais aí quero agradecer aí a todos que estão ajudando né os colegas de trabalho aí eu ainda não precisei ainda mas espero espero não precisar né espero que que as coisas melhorem aí logo mas aqueles que estão precisando estão sendo atendidos muito obrigado aí a todos que estão nessa campanha aí nessa nessa força aí tá bom bom galera é isso peço a papai do céu que abençoe cada um de vocês obrigado por ficarem nesse vídeo aqui até o final por assistirem mais esse vídeo aqui nesse bate papo que bacana mostrando para vocês aqui a região de São Paulo a grande São Paulo ali região de Mauá vendo o movimento né trazendo aí o movimento para vocês e mais para frente a gente filma mais aí ver como que está o movimento aí no restante dos locais aí descendo aí sentido Caxias do Sul falou qualquer coisa a gente volta num próximo vídeo aí sempre olhando o título do vídeo tem a numeração para você não se perder só dar uma olhada qual é o vídeo que você está assistindo aí se você perdeu algum vídeo para trás aí tá bom vamos que vamos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a proteção mais que precisa e necessária nesse momento vamos clamar a Deus por uma cura mundial aí né sempre clamar a Deus aí porque ele pede que a gente clame a ele e ele vai nos responder se clamar com fé tá então vamos que vamos galera aquele abraço para todos vocês aí um videozinho aí para vocês curtirem valeu tudo é bom galera aquele abraço é promised um Transcrição e Legendas Pedro Negri